Essa quadra há praticamente 18 anos que existe aqui, foi feita aí por um ex-prefeito aqui de nosso município de Alenquer, de acordo com os comerciantes e moradores, e está abandonada por parte do poder público aqui em nosso município de Alenquer. Nas imagens de Leandro Santos, você observa aí a galera brincando, o pessoal aí da Escola Fugia Simões, Escola Santo Antônio, brincando aqui, praticando o esporte que é de suma importância para nossas vidas, principalmente tirando aí muitos jovens do mundo do crime, do mundo das drogas, influenciando sempre, como sempre, na prática do esporte. Aqui do meu lado se encontra o Cauã, de 13 anos de idade, estoura ali na Escola Fugia Simões, praticando o esporte que é de suma importância, né? É isso mesmo, é bom, né, por causa que foi muito abandonado esse lugar aqui, só que aí algumas pessoas que vêm jogar aqui passaram uma tita aqui de vez em quando, tipo, de anos e anos. A gente quer mais visão dos prefeitos, dos vereadores, para ver, né, por causa que o esporte é uma coisa muito importante para o nosso município e também tirar a criançada do crime e fortalecer a gente, sempre quando a gente não tem uma aula, a gente vem aqui e joga, para ver se melhora. Agora, o que a gente observa nas imagens de Leandro Santos, uma quadra totalmente abandonada por parte do poder público, né? É, faz muito tempo que ninguém vem aqui e coloca umas redes nas coisas, você pode ver aí que a rede está toda arrebentada, não tem uma, não passaram uma tita depois de que fizeram aqui, os ferros estão soltando e a gente vem aqui e brinca um pouco. Inclusive, são os próprios brincantes aí que de vez em quando passam uma tinta aqui e dão uma ajeitada, né? Isso mesmo, por causa que ninguém, tipo, do poder nunca mais veio aqui, passou uma tinta, melhorou a quadra. São os brincantes que vêm por aqui, passam uma tinta, tentam comprar uma rede nova para melhorar o ambiente. Quanto tempo você brinca aqui? Cara, tem cerca de um ano já. Um ano já, mas nunca viu mudança aqui. Nessa quadra, né? Tem uns dois, três anos que essa quadra está acabada, o pessoal não vem ajeitar, estado crítico aqui, mano. Olha aqui para a lente do nosso programa, peça uma ajuda, prefeito. Prefeito, por favor. Ajuda a quadra aqui, ajude os estudantes aqui que querem jogar um futebol decente aqui na cidade de Alenquer. Querem ter um futuro melhor. Isso aí o pessoal dá droga, mata a aula, que tem muitas vezes que o pessoal vem matar aula só para jogar futebol. Então isso aqui não é bom, mas já sai das drogas, é uma coisa boa. É, gente, portanto, os brincantes, os atletas aqui das escolas de nosso município, Colégio Santo Antônio, Fugêncio Simões, brincando aqui com toda a alegria, com todo o lazer, praticando o esporte que é de suma importância aqui no nosso município de Alenquer, principalmente tirando muitos jovens do mundo das drogas, do mundo do crime aqui, e espere aqui imediatamente ao poder público que possa olhar com carinho e recuperar essa quadra aqui nas proximidades da orla de nosso município de Alenquer, que se encontra em total abandono.